Olá meninos, tudo bem? Na aula de hoje eu venho convidá-los para participar, para fazer, continuar comigo a análise da nossa obra, a obra literária que nós estamos estudando, Marília de Dicê, de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos lembrar que Tomás Antônio Gonzaga conheceu ali Maria Dorotéria Joaquina de Sexto Brandão, se apaixonou por ela, os dois ficaram noivos. Em homenagem a sua amada, ele escreveu a obra Marília de Dicê. Esta obra, ela está dividida ali em três partes, tá? A primeira parte dela está dividida em três, em oitenta liras e treze sonetos, a segunda, trinta e três liras, que foi publicada ali, a segunda, trinta e oito liras, que foram publicadas em 1799 e a terceira, nove liras, que foi publicada em 1812. Nós temos que entender o seguinte, na primeira parte, Tomás Antônio Gonzaga escreve essa lira antes dele ser preso, a segunda parte ele escreve quando ele já está na prisão e a terceira parte ele escreve quando ele está exilado em Moçambique, na África. Então, de antemão, já percebe o quê? Ele conhece Maria Dorotéria, se apaixona com Maria Dorotéria, escreve, começa a escrever a obra. Ele está aí preso. Em seguida, ele é exilado. Então, a gente já pode ter noção aí de que o amor entre os dois não será, na verdade, o amor entre os dois pode até ser pra sempre, mas que eles não vão conseguir viver esse amor juntos, porque ele será exilado, então eles serão separados. Na primeira parte, Marília e o Seu, somos apresentados à minha Marília, que é o pastor de Seu, que é responsável pela voz do poema, que descreve todo o seu sentimento pela jovem. Ambos, tanto Marília como o Seu, são pastores de ovelhas em uma região não definida pelo autor. Nós não sabemos onde se passa a narrativa. E nessa primeira parte, a qual é escrita antes da prisão do autor, nós notamos ali uma preocupação intensa em louvar a beleza da granada. Marília tem sua beleza louvada constantemente e, em virtude de seus atributos, são elaboradas metáforas como, teus olhos espalham luz divina, ou tuas faces que são cor da neve. Ou seja, Marília, ela é comparada a elementos da natureza. Olha o que diz aqui, parte 1, Lira 1. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol ainda não se atreve. A boa, rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são os filhos do ouro. Graças a Marília é bela, graças a minha estrela. Percebam aí que Marília é bela. Ela é comparada às coisas mais belas que existem na natureza. A luz divina, o sol, a rosa, a neve. Então, Marília é uma mulher bela. Também nós percebemos aqui, nessa primeira parte, que diz que eu apresento frequentemente seus planos em relação ao futuro com Marília. Ele sonha em passar o resto dos seus dias com Marília. Casar e viver com ela até o dia da morte, né? O meu livro deseja uma vida bucólica e serena, com filhos em um ambiente campestre, fortemente marcado pela natureza. O bucolismo é uma das características do período árcageo, tá? Que é essa vida simples no campo da qual o pastor consegue viver, consegue ter riquezas que são tiradas da própria terra. Então, é uma vida simples, mas muito prazerosa. Olha o que nós temos aqui. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Tá em vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite. E mais as finas lanches que me visto. Diceu diz que não é um vaqueiro. Ele não guarda cada lei. Ele é pastor. Ele tem ovelhas. Ele tem a própria casa. O casal aqui é casa. E ele assiste nela, reside nela. Da terra ele tira vinho, legume, fruta e azeite. Ou seja, tudo que ele precisa pra viver, ele consegue através da natureza. Ele produz, né? Consegue produzir ali o espaço sustento. E com as ovelhas, por ele ser pastor, ele tira ali as finas lanches, o leite, né? Então ele consegue alimento e consegue vestes através do seu rebonho. Também percebemos ainda nessa primeira parte, que foi publicada antes da sua prisão, que ele parece sentir necessidade de se colocar sempre à altura ali da amada, na mesma posição social, tá? O que fica claro pela afirmação de uma posição social nas primeiras liras. Olha bem. É bom, Maria. É bom ser bom de um bom rebonho, que cubra muitos pagos. Ou seja, é um rebonho muito grande. Cobria muitos pagos. Então ele tinha uma certa riqueza, né? Tinha ali muitas ovelhas. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Ele trocaria todos esses bens que ele queria, todo esse rebanho, pelo agrado de Maria. Toda a sua fortuna ele trocaria ali pra que Maria correspondesse ao seu amor. Já na segunda parte, a qual é elaborada quando ele está ali na prisão, né? Local para o qual o autor e o lírico se deslocam, disseu, narra a sua tristeza e saudade de Maria. Vamos analisar dentro da segunda parte do livro, a com a liga 1. Olha o que o poeta diz. Aqui nós já encontramos um de seu, que está na prisão, está longe da sua amada. E aí a gente já percebe o tom de saudade e tristeza, porque ele está longe de Maria. Na terceira parte, predomina o tom solitário e pessimista. Disseu repete sua tristeza e saudade de Maria. Seu otimismo e o louvor à natureza presente no trecho inicial. A parte 3, a liga 19, denominada A Despedida. Vamos fazer a leitura dela? Vamos ver o que diz? Olha o que o meu lírico fala para nós. Chegou-se o dia mais triste que o dia da morte feia. Caí do trono de Ceia, do trono dos braços teus. Ah, não posso, não posso. Não posso dizer, meu bem, adeus. Por que de Ceia, né? De Ceia, porque de Ceia, então de Ceia. Marília de Ceia, então de Ceia. Ele está chamando o marido de Ceia porque a minha marília, né? Ele diz que esse dia, o dia da despedida para ele, é mais triste do que o dia da morte. Porque querendo ou não, ele sabe que será separado para sempre da sua amada. Ele foi exilado, então ele jamais terá contato novamente com a sua amada. O Tomás Antônio jamais se esterar juntamente com a sua amada, a Maria da Valterra. Característica do arcadismo presentes aí na obra. Nós vamos encontrar o convencionalismo amoroso. O que é o convencionalismo amoroso? É aquele amor convencional, tá? Onde os amantes não podem ficar próximos. Não tem ali o amor carnal, tá? É aquele amor puro, um amor limpo, sem um movimento sexual ali. Os amantes se respeitam, tá? No plano amoroso, por exemplo, quase sempre é um pastor que confessa o seu amor por uma pastora e a convida para aproveitar a vida junto à natureza. Um carpetinho para aproveitar o momento, que também é uma característica do arcadismo. Porém, ao se lerem vários poemas de poetas arcades diferentes, nós teremos a impressão de que se trata sempre de um mesmo homem, com a mesma mulher, de um mesmo tipo de amor. O que eles sempre escrevem é sempre a história de um casal de pastores e é sempre esse amor puro, né? A questão da idealização do amor. É um amor que não envolve o sentimento carnal. É um amor mais idealizado. Não há variações emocionais. Isso ocorre devido ao convencionalismo amoroso, que impede a livre expressão dos sentimentos. É quando o poeta racionalizá-los. Ou seja, ele tem o seu sentimento, mas é tudo racional. Nunca foge a razão. Vamos ver um exemplo disso no poema, no Dentro de Madre de Seu. Olhe. Leve-me a sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantados. Acabe, acabe a peste matadora, sem deixar uma rézinha inedificada. Já destes bens, Marília, não preciso. Nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me dês um sorriso. Ele diz que o mundo pode levar tudo dele. Ele já está preso, né? Tipo, você já perdeu tudo mesmo. Pode levar tudo dele. Nem mesmo a paixão há de cegá-lo, nem há de arrastá-lo. Para ele, basta apenas que Marília mova os olhos e que Marília dê um sorriso. Ou seja, para ele, o mais importante era saber que Marília também o amava. E que para isso, bastava que Marília movesse os olhos ou que Marília desse um sorriso. E ele não te deixa cegá-lo pela paixão. Esse amor é o amor convencional. É o convencionalismo amoroso. É o amor todo. Também temos a idealização amorosa. O amor é tão forte que o Olírico imagina a vida inteira lá danada. E planeja até a própria morte. Como o sepultamento, o conjunto dos corpos está da lá. Ou seja, que os dois morram no mesmo dia e sejam sepultados juntos. Diz-se, eu aspiro que seu amor seja exemplo para os pastores que ficam. Que os outros, ao contarem a sua história com o Marília, se nos orgulhe e que esse amor seja de exemplo para outros. Que outros também o façam, assim como ele e o Marília, viver juntos até o dia da morte. Olha o que diz aqui. Depois que nos viria a mão da morte, ou seja, deste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Morrerão juntos e seremos sepultados juntos. Na campo ao rodeado de cipestas, derão essas palavras os pastores. Ou seja, ali na lápide, os pastores que ali passaram vão ler essas palavras. Quem quiser ser feliz nos seus amores, sigam os exemplos que nos deram isso. Ou seja, vivam como Marília e vivam como Diceu. Esse amor puro, esse amor convencionado. O amor que dura para sempre. Que dura até o dia da morte. Também vamos encontrar ali no poema, referência a essa figura da mitologia. Isso é muito comum nos poemas árcades, né? Palavras, ou seja, as entidades mitológicas. Vamos ver aqui. Nesta triste masmorra, de um semivivo corpo-sepultura, um da Marília adoro, ator, mozura. Amor, na minha ideia de retrato, busca extremos que eu assim resista, a doimência que me cerca e mata. Quando eu mal pondero, então mais vivamente te visto. Vejo teu rosto, escuto tua voz e risco. Olha aqui. Nós temos aqui neste verso a palavra amor, grafada inicial maiúscula. Isso por quê? Porque aqui nós temos a personificação do amor. O amor, que é uma entidade mitológica, é o próprio cupido. Diceu está preso, estava a masmorra. O cupido faz com que Diceu tenha uma ilusão. E essa ilusão, ele vê Marília. Ele diz, escuta tua voz, escuta teu risco. É uma ilusão que o amor está pregando contra de si. Tá? Meninos, nós chegamos agora, fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí no vídeo. Não esqueçam também de colocar o seu nome lá na frequência da sala. Na próxima aula, nós continuaremos falando de Marília. Tá bom? Beijo e fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.